Um homem foi preso depois de uma tentativa de assalto em Perdizes, ele só não conseguiu aí fugir porque um dos clientes, essa imagem é sensacional, um dos clientes que estava ali no estabelecimento fazendo uma compra, estava de olho na ação do criminoso, manteve a calma para prestar bem atenção na arma aí ele viu que o bandido estava com uma arma de brinquedo, quando ele percebeu que essa arma era de brinquedo meu querido, esse bandido se deu mal, coloca o Vini contando essa história para mim mas enquanto ele conversa comigo, você vai acompanhar essas imagens, vamos sempre frisar né Vini reagir nunca é uma opção, mas quando a gente vê bandido se dando mal, dá até um quentinho no coração da gente É bom mesmo, é bom mesmo, nesse caso aí ele teve a calma e o conhecimento né, porque é preciso conhecer de armas para saber se ela é de brinquedo ou não, enfim, o fato é que o bandido chegou, anunciou o assalto essa mensagem fica no centro ali de Perdizes, o cliente estava pagando, pediu calma tanto para o atendente quanto para o bandido e aí ali nessa de vamos ou não vamos, ele mexe no caixa ou não, o cliente oferece uma sacolinha para o bandido o bandido cai nessa e nesse momento em que ele vai pegar essa sacolinha, ele avança, o cliente nesse caso avança sobre o bandido, pega a arma, ele já tinha percebido que era de brinquedo pega a arma, os dois brigam ali, uma terceira pessoa tenta ajudar, justamente porque o bandido está brigando talvez essa terceira pessoa nem soubesse que a arma fosse de brinquedo e aí no final das contas ele acaba tomando a arma, a polícia foi chamada, chegou no local o bandido já estava sendo ali segurado pelos populares né, a polícia acabou fazendo a detenção dele fez a prisão, esse bandido tem 26 anos e na sacolinha que iria levar, o dinheiro seria levado, estavam 539 reais e aí a polícia confirmou mesmo que a arma era de brinquedo, era uma arma falsa e o cliente disse, a polícia que só avançou sobre o bandido, só foi em cima dessa arma porque sabia que era uma réplica, era uma arma de brinquedo e aí dessa forma foi evitado esse assalto lá em Perdizes, o rapaz foi esperto, teve calma mas também tinha conhecimento sobre essa questão de armas né, não é qualquer um que pode fazer isso não e é justamente isso que a polícia pede, não reaja, tenha calma e aí nesse caso a reação veio justamente por causa desse conhecimento Lu? Gente, essas imagens estão sendo compartilhadas aí pelas redes sociais a gente tomou todo o cuidado de preservar esses homens que aparecem aí pegando o bandido porque a gente sabe a situação de risco vou falar novamente, reagir nunca é uma opção se essa história aí, vai que esse bandido tivesse com uma arma de verdade pensou que é falsa, mas não é poderia ter terminado muito mal o número de vítimas dessa história poderia ter sido gigantesco a gente estaria noticiando hoje homicídio, mortes graças a Deus que nada aconteceu de grave aí nessa situação entretanto, vou pontuar novamente depois de deixar bem claro que eu não concordo com reagir a ações criminosas porque a nossa vida vale muito mais que é maravilhoso quando a gente vê o bandido se dando mal olha isso, e tomou um pau bonito seguraram ali o rapaz que estava do lado de fora veio correndo para ajudar e os dois seguraram firme esse criminoso até a chegada da polícia as mulheres que estavam no estabelecimento correram para pedir socorro mas o mais importante foi a gente ver que a todo momento tanto a moça que foi rendida no balcão quanto esse cliente mantiveram a calma ninguém entrou em desespero, todo mundo ficou tranquilo e aí ele esperou o momento em que teve a certeza de que essa arma era de brinquedo e foi para cima meu senhor, você toma juízo, pelo amor de Deus não faz mais isso não mas essa imagem é a coisa mais linda do mundo para mostrar não vou mentir, eu hein gosto mesmo de ver bandido sendo preso e a polícia também atendeu muito rápido a socorrência deu tudo certo no fim das contas eu peço novamente para vocês, juízo eu peço novamente eu eles eu olho depois eu olho